Seja bem-vinda, bem-vindo ao programa A Vida em Foco desta quarta-feira. Hoje é dia 2 de setembro e eu falo ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto para 1.374 cidades e YouTube, canal TV Evangelizar oficial. Eu sou Carol Tormena, te faço companhia todas as tardes. Aqui na TV Evangelizar eu estou direto de Curitiba, que é a cidade-sede da rede Evangelizar de televisão. Veja só os destaques do programa de hoje. Eu vou conversar aqui no estúdio com a Fabiola Gênero. Ela é professora de inglês e vai falar com a gente sobre os desafios de se aprender uma língua depois dos 30 anos. Então já já vou sentar aqui nessa poltrona para falar com a Fabiola. Você também vai conhecer um projeto em que os estudantes de medicina estão preocupados com as fake news junto com os idosos. Então eles estão tentando combater essa prática das fake news. Na nossa culinária você vai ver um irresistível bolo de churros. Gente, bolo já é bom. Churros é bom, misturar esses dois eu não sei nem o que vai virar, entendeu? Eu acho que no mínimo você vai receber aí vários elogios com essa receita de hoje. Então fique com a gente, a Vida em Foco está começando. Vou começar o programa já falando em outra língua aqui. Não, brincadeira, Fabiola. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. A Fabiola Gênero é professora de inglês e é formada em Direito e Letras Português, Inglês e pós-graduada em Metodologias para Educação Bilingue. E tem muitos desafios, tem muitas diferenças, já que você dá aula para crianças também, né? Tem muita diferença entre um aprendizado de uma criança e de um adulto? Olha, com toda certeza. Eu acho que existem vários estudos que indicam que a melhor idade realmente para aprender inglês é na primeira infância, até a puberdade. Eles chamam de período crítico, né? E ao longo aí da minha caminhada, nesses 15 anos de escolas, trabalhando não só com crianças, mas adolescentes e adultos também, eu pude vivenciar realmente essa diferença. Porque o adulto tem tantos desafios a mais que a criança, né? E quais são esses desafios? Principalmente para... Adolescente tem os desafios deles, mas quem já está na fase adulta mesmo, né? O jovem, mas 30 anos já é outro aprendizado, né? É, sem dúvida. Bom, a gente pode iniciar falando dos fatores biológicos mesmo, né? Então, a gente tem questões que o adulto já tem desvantagem da criança, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso sistema articulatório, né? O aparelho fonador da fala, então tudo aqui. Boca, garganta. Pense que o aparelho fonador, ele é composto de músculos e nervos. Que já está, depois de uma idade, já está estagnado na nossa língua materna. Ah, porque ficou a vida inteira falando com aquele músculo. Isso, aqueles sons, imitando aqueles sons. Ah, entendi. Então, isso é um dos motivos, né? Tá. E aí, o adulto, obviamente, ele tem vários outros desafios, né? É muito difícil você criar uma rotina de estudo, porque a gente tem a nossa vida, né? Com as crianças, às vezes, né? Sim, né? As pessoas que têm filhos, o trabalho. A gente tem muita pressão, né? Então, eu tenho pressão do trabalho, para eu aprender inglês, né? Eu tenho várias pressões. E para você aprender inglês, você precisa de motivação. Essa motivação, a gente pode dizer que ela pode ser intrínseca. Então, vem de dentro de você. Então, vamos imaginar que você ama Paris, você gosta de música em francês. Então, você já tem uma motivação para o francês, né? Você gosta, né? Agora, se você precisa aprender o francês só por causa de uma vaga de trabalho, ou só porque você... Não é o suficiente, né? Acaba... Não que não seja o suficiente, mas ele dificulta um pouquinho, né? Pelo esforço, né? Porque demanda esforço. Pelo esforço. E daí, aí, junta isso que você falou, né? De a pessoa já estar acostumada, falou sempre uma única língua. Isso. É um esforço muito grande, né? Vai ter um esforço muito grande, né? Que a gente pode aí comparar da mesma forma para você manter uma dieta, para você, por exemplo... Antigamente, eles ensinavam o inglês, existiram vários métodos, né? Gramaticais, de tradução. E o que a gente percebe hoje que o adulto tem muita dificuldade? Você precisa... É... Para andar de bicicleta. Você não consegue assistir um vídeo no YouTube e andar de bicicleta. Não. Você tem que pegar a bicicleta... Tem que pegar a bicicleta e andar. Subir nela. Então, com o inglês, é basicamente isso. A gente precisa utilizar ele na nossa vida. Então, começar a brincar com os sons, né? Em casa, ouvir uma música, assistir um seriado, tentar mandar uma mensaginha para alguém em inglês. Trazer o inglês para a sua vida, né? Tem tanta série, rede social, começar a seguir pessoas de países que o inglês seja a língua materna deles, né? Para que você possa começar a criar laços e se identificar com aquela língua, né? Participar de um grupo, né? Porque aí o estudo formal mesmo, as estruturas gramaticais, isso vem depois com a prática, né? Então, essa que é a parte mais difícil. Então, primeiro seria praticar, começar praticando, assim, com o mínimo de... Obviamente, você tem que escolher um método, né? Para você, existem vários métodos, abordagens, livros diferentes. E você precisa identificar o seu, o seu estilo, né? Existe até um termo que a gente chama que é metacognição, que é você se conhecer. Conhecer como que você aprende. Hoje, tem muito curso online, né? Que seria, ah, eu aprendo mais ouvindo ou... É, eu aprendo... Lendo. Isso, a forma com que você aprende, né? Que você tem mais facilidade, que você gosta mais. Mas é muito importante de você também, é o que a gente falou, trazer para perto de você, né? Porque se você tem um sonho, um desejo de falar inglês, mas ele não faz parte da tua vida, ele fica mais difícil, né? Sim. E a rotina de estudo é muito importante. Então, vamos imaginar que eu quero começar. Então, eu vou fazer uma aula de inglês lá no sábado. Mas eu nunca mais vejo inglês, é só no sábado, né? Então, isso dificulta muito. Você tem que ser muito consistente, né? Numa rotina diária, de estudar um pouquinho, de tentar usar a língua. E por isso que a criança tem muita facilidade. Ah! Por quê? Porque a criança não vê o estudo de uma língua, ela não dissocia da brincadeira. Para a criança, aquilo faz parte... Isso, da vivência, né? O comunicar, o social, né? Então, para a criança, ela tem essa facilidade. Não só biológica e cognitiva, né? Mas dessa coisa dela conseguir também não separar. Ai, aqui é estudo, então é diferente. Hum... Né? Tá. Então, para ela, ela não precisa de um motivo tão forte para aprender como o adulto. Sim. E principalmente isso aconteceu, eu até poderia dizer que Curitiba, né? A gente, nós do Pies, fomos pioneiros em trazer isso aqui para os colégios positivos em Curitiba. Lá em 2007 foi pensado um projeto para fazer o quê? Em muitos países, eles ensinam inglês como segunda língua. Sim. Então, a criança sai da escola falando, né? Sim. E o positivo começou com isso aqui em Curitiba. Então, pegou o curso de inglês que eles tinham dentro da escola e colocou dentro da matriz curricular, da grade. Hum... Então, porque é um inglês diferente, que você não vai ensinar só uma habilidade, só a leitura ou só a escrita. Você vai... Eles colocaram um número de aulas maior, professor fluente em inglês, né? Com uma abordagem comunicativa, onde a gente vai haver um ensino natural por interação, né? Uhum. E após essa primeira turma finalizar os quatro anos, fizeram sexto, sétimo, oitavo e nono, 100 alunos prestaram um exame, uma certificação de Cambridge e todos passaram. Hum... Que interessante. Então, o que isso traz para as famílias, né? Você consegue não ter essa preocupação na vida adulta. Sim. Né? Sim. Então, assim, já resolve o problema... Só também não dá para voltar no tempo, né? É. Para quem já passou, tem que se esforçar agora, né? Tem que ter muita persistência. Não é impossível. O adulto tem, sim, condições de fazer isso. E é muito importante o inglês hoje, né? Mais do que nunca, ainda com a pandemia, a gente viu como o acesso, a informação, a globalização, todo mundo online, né? A gente consegue se comunicar, sim. E você diria que para um adulto, não seria interessante ter alguém estudando junto? É... Para que forme aquele... Aquele grupo, né? Porque eu estou falando de duas pessoas aqui, para que um puxe o outro. É igual fazer dieta. Você vai fazer dieta sozinha no grupo, só come pizza, você não vai conseguir, né? Agora, se tem mais uma pessoa, pelo menos, que também quer aprender, de repente é um estímulo se a pessoa, ela está fazendo só para um trabalho, né? Só para conseguir uma vaga de emprego específica. Ela, de repente, vai ter um estímulo melhor, né? É, porque normalmente o adulto, ele gosta de socializar, né? A gente que deu aula de curso de inglês para adulto, o adulto gostava de trazer salgadinho, Reunir... É, comer, depois comida, o adulto está feliz da vida, entendeu? A gente aprende, assim, né? Socializando. Então, com toda certeza, lógico que é aquilo que a gente falou. A pessoa tem que identificar o seu melhor método, né? Então, eu gosto de estudar sozinha, eu gosto de estudar online. Eu já ouvi muita gente falar, ai, eu não gosto desse negócio online, eu gosto de presencial, de ver o professor. Aham, pelo menos se força aí também, a cada um tem um. Isso, então você precisa identificar o seu estilo, né? Sim. De aprendizado. E muito importante entender se é uma escola séria, né? Qual que é o método que ela trabalha, né? O resultado que ela traz. Isso, o resultado que ela traz. E principalmente, é focar na interação, né? Para que você possa usar a língua. E eu sei que isso é muito difícil, né? Quando a gente pensa assim, nossa, usar, mas eu não sei. Mas coisas pequenas, como mandar uma mensagem para o marido, né? Agradecer, estimular o uso realmente em casa. Interessante. Muito obrigada, Fabiola, por ter vindo. Imagina. Tirar as dúvidas. Imagina, foi um prazer. Dos atuntos de plantão, viu? Então, persista. Essa é a mensagem que ficou persista. Sim, é possível. E, por favor, pratique no seu dia a dia, que é só assim mesmo. É igual andar de bicicleta. Agora ficou essa metáfora na minha cabeça. Obrigada, Fabiola. Imagina. Agora você vai aprender uma receita deliciosa de bolo de churro. Ah, não é a receita agora. Tá bom, desculpa. Tô falando com a minha voz da consciência aqui, gente. Não é, agora não é, tô com fome. Agora é a notícia do fake news. Teve um grupo de estudantes de medicina que descobriu, tá querendo ajudar os idosos a não caírem nessas notícias de fake news. Então, é isso que você vai ver nessa matéria. É conversa que não acaba mais. Tudo ali na palma das mãos e na ponta dos dedos. São mensagens de trabalho, grupos de amigos, família e por aí vai. Nos aplicativos chegam de tudo. Piadas, papo sério e também muita mentira. Fazer um filtro do que é verdade, do que é fake, nem sempre é uma tarefa simples. Principalmente para as pessoas que já passaram dos 60 anos. Trabalho com venda, né, autônomo, então a gente usa muito o celular. Não acredito em tudo, não, entendeu? A gente sempre fica esperto, né? Em tempos de pandemia, seu Alício, de 69 anos, confessa. Já acreditou em cada coisa e até remédio indicado pelo WhatsApp, ele já tomou. É tanto remédio ensinado pelo WhatsApp, tanto o WhatsApp que a gente fica duvidando. Eu já fiz, mas não valeu nada. Fez o quê? Fez o remédio. Tomei, acreditei, mas eu acho que não valeu nada. Bom, se bem que eu também não peguei, né? Seu Dudair é mais desconfiado e quando tem dúvida, faz questão de procurar a fonte das notícias que ele recebe. Já vou no Google, vejo se é aquilo lá mesmo, mas eu acredito que tem muito fake news, sim, né? Mais de 30% que você vê ali é fake news. Para proteger a população idosa das notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus, estudantes de medicina de Maringá, no noroeste do Paraná, criaram um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas e ensinar os idosos uma forma mais saudável de usar o celular. Afinal, acreditar em qualquer coisa pode colocar a vida deles em risco. O idoso pode receber uma mensagem e achar que a pandemia é uma coisa estrondosa, que todo mundo vai morrer, que é um apocalipse, que o mundo vai acabar. E ele entra em uma profunda depressão, fica desesperado, achando que não existe mais chance das coisas melhorarem. Ou ele também pode acabar achando que a pandemia é uma mentira, que aquilo não existe e que é tudo um mito, que estão fazendo isso para destruir alguém ou alguma coisa. E dessa forma eles acabam ficando desplicentes, saem na rua, não usam máscara, acham que a pandemia não vai afetar eles. E tanto isso quanto achar que é o fim do mundo, acabam afetando do mesmo jeito, ou seja, psicologicamente, ou seja, acarretando que esse idoso fique doente. A ideia de trabalhar as fake news entre os idosos surgiu na Faculdade Evangélica de Curitiba e se espalhou para outras universidades. No grupo, os estudantes tiram dúvidas e enviam materiais explicativos sobre a doença. A gente trabalhou com eles sobre como que eles poderiam identificar o que é uma fake news ou o que não é, alguns sinais que auxiliam. Se a manchete é muito sensacionalista ou não, ou se eles receberam essa mensagem simplesmente encaminhada, ou se ela vem vinculada a um link, a alguma fonte confiável, se é algum site do governo, se é da OMS, se é de alguma universidade respeitada. E a gente foi filtrando isso com eles, fazendo vídeos, com áudio, explicando como que eles podem identificar, como que eles podem saber se aquela pessoa que está falando tem alguma credibilidade ou não. Dona Terezinha é uma das participantes e aprovou a ideia. Esse grupo é muito bom para quem não entende muito, assim, como eu também não entendo muito bem, fica bem esclarecido. Que bom que tem gente que está se preocupando com os idosos com esse negócio de fake news. Fico muito feliz que tem gente cuidando de vocês, tá? Agora, deixa eu dar um recadinho antes, que hoje é dia do repórter cinematográfico, que são os cinegrafistas que estão aqui, os meninos, ó. Se você tiver, deixa eu olhar para a minha câmera, roubou ali os meninos, estão todos concentrados aqui, eles não perdem o foco, entendeu? Jamais aqui. Então, inclusive, o nosso programa é A Vida em Foco, e eles estão todos aqui com foco ali, ó. Tem um que é cozinheiro aqui, esse aqui é o cozinheiro, ó. Ele já já vai ver. Inclusive, agora, nós já vamos mostrar já a receita do bolo, aquele bolo que eu chamei aquela hora, que não era a hora da fome, sabe? Bolo de churros, que nós vamos ver já já. De volta com o programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tais, que te traz informação, conhecimento, deliciosas receitas, como essa que você vai ver agora. Enfim, chegou o bolo de churros, que eu estou querendo ver como é, porque está explodindo esse bolo, gente. Bolo de churros, que isso? Vamos ver? Olá, hoje estamos aqui para ensinar você, telespectador da rede católica da igreja, a fazer o bolo de churros. Os primeiros ingredientes são a manteiga, que deve estar cremosa. Vamos colocar o açúcar mascavo. E bater bem, até que ela fique bem mais branquinha. Batemos bem, ela já atingiu uma consistência cremosa. Agora, a gente coloca as gemas. E bate mais um pouco. Agora, nós vamos misturar os ingredientes secos, a farinha de trigo, o fermento e a canela em pó. Só misturar um pouquinho. Agora, vai misturar a mão. E o leite, pode ir acrescentando aos poucos e mexendo. Só misturar bem. E para finalizar, vamos bater as claras em neve. Agora, nós vamos colocar as claras em neve delicadamente, para não perder a consistência. E vamos colocar em uma forma. Essa daqui, ela tem 23 cm de diâmetro, está untada e com um papel manteiga no fundo. Agora, a massa vai ao forno, no forno convencional. Ela é assada no forno pré-aquecido, a 200 graus, por aproximadamente 50 minutos. Então, a massa já está pronta. Nós deixamos ela esfriar, para poder desenformar, não correr o risco de quebrar. Como tem o papel embaixo, então, ele facilita bastante tirar. Só dar uma passadinha com a faca na lateral. E aí, ela sai com facilidade de tirar no papel. Vamos cortar, para fazer ela recheadinha com o doce de leite. Agora, vamos para o recheio, que nós vamos utilizar o doce de leite cremoso. Aqui, é importante que seja o doce de leite um pouco mais consistente, para ele não vazado dentro do bolo. Agora, vamos colocar. Para a cobertura, vai mais doce de leite, mas aí um doce de leite um pouquinho mais molinho, que aí, ele desliza melhor e vai só uma cobertura um pouco mais fina, que é o recheio. E aí, aqui, como sugestão para decorar, nós temos fisales, que são essas frutinhas que você encontra no mercado, bem tranquilo. Ela vem assim, a frutinha, você pode abri-la, aí torcer aqui um pouquinho, e colocando. Dá para usar ela assim também, sem abrir muito, só dar uma apertadinha aqui. E aí, ela fica assim, parecendo uma flor. Tem também esses flocos de arroz cobertos com chocolate, que também podem ser utilizados. No caso aqui, eu usei um pó comestível para dar uma perolizada nela. E aí, só jogar aqui em cima, que vai dar um toque também, uma decoração. Está aí o nosso bolo de churros. Espero que vocês façam e gostem, porque ele é bem simples de fazer, bem tranquilo. Essa foi a nossa divina receita de hoje. Até a próxima! Pronto, agora sim, missão cumprida. Esse doce de leite aí é para acabar mesmo esse bolo, entendeu? É sem comentários. Já que a gente está vendo uma coisa assim tão doce, vamos falar então de abelhas, né? Porque abelha, mel, doce. Tem um projeto que prevê a proteção de abelhas nativas, inclusive algumas que estão em extinção, e você vai ver agora. Você já ouviu falar em jardins de mel? Não. 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 É um projeto pioneiro no Brasil, em defesa da vida das nossas abelhas nativas em locais públicos. Os jardins de mel estão presentes em 12 pontos da capital paranaense. Além do Parque Barigui, outros parques, praças e hortas comunitárias abrigam espécies nativas. Das 420 espécies de abelhas sem ferrão do mundo, pelo menos 300 delas se encontram no Brasil. 38 só no Paraná. Pelo tamanho, ninguém imagina a importância desse inseto para a sustentabilidade do planeta. 40 a 90% das matas do Brasil são polinizadas pelas abelhas sociais. Completamente dóceis e inofensivas, essas abelhas não apresentam risco nenhum às pessoas, às crianças. A gente faz muitos trabalhos com as crianças das escolas municipais de Curitiba. Eles têm a oportunidade de abrir as colmeias, de degustar o mel. Já temos vários casos de escolas onde tinham e matavam. Eles mesmos contam que tinham medo das abelhas e agora eles preservam e plantam flores para ajudá-las. Nos jardins de mel, cada casinha tem um teto pintado de uma cor diferente para identificar as espécies. Por exemplo, o teto vermelho abriga a abelha mirim, o roxo, a guaraipo. Considerada em extinção, está na lista vermelha do Instituto Ambiental Paranaense. Dentro do ecossistema, cada uma delas tem uma função diferente. Sem elas, haveria uma crise na produção de frutos e plantas. Por isso, a importância da preservação. Normalmente, a gente acha que qualquer abelha poliniza qualquer flor. Mas não é assim. Cada flor tem um tamanho certo, um tamanho do seu órgão reprodutor. Cada abelha tem um tamanho de língua, um tamanho de corpo. A inteligência que rege tudo isso é muito perfeita para que aconteça, digamos, realmente o milagre da vida, que é a polinização. Quando nasce o fruto, que vai dar a oportunidade de uma nova semente. Então, cada abelha tem a sua função, diferentemente das outras. Em média, uma abelha nativa, para produzir um quilo de mel, ela visita seis milhões de flores. Nas pequenas asas, além do peso de alimentar o mundo, produzem o que há de mais doce. E agora, como uma forma da gente comemorar o Dia do Nutricionista, que foi essa semana, você vai conhecer naquele quadro que nós temos aqui, Evangelizar Ensina, a história desta profissão. Confira. A maioria dos alimentos que compramos normalmente vem com uma tabela nutricional nos rótulos. Essas informações servem para detalhar as calorias e os nutrientes que estamos consumindo. Mas antes de explicar melhor por que é tão essencial manter uma dieta balanceada, vamos voltar no tempo e resgatar alguns fatos importantes que levaram a isso. O ano era 1917, Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos começou a se preocupar com a resistência e a recuperação dos soldados. A nutrição passou a ser mais importante que simplesmente encher a barriga dos combatentes. Os americanos chegaram à conclusão que os soldados bem alimentados conseguiam lutar melhor. Diante disso, foi criada a primeira associação americana de dietética. A expressão nutricionista passou a ser usada somente entre os anos de 1920 e 1925. Na década de 30, um professor chamado Geraldo de Paula Souza, que esteve nos Estados Unidos, notou a necessidade de criar aqui no Brasil um curso destinado para profissionais que iriam se dedicar exclusivamente a essa área. Em 1938, de Paula fez uma solicitação ao Estado de São Paulo, defendendo a criação do Centro de Estudos para Alimentação. Todos os anos, 31 de agosto, é comemorado o Dia do Nutricionista. Um estudo realizado em uma universidade americana apontou que a má alimentação pode causar mais mortes do que qualquer outro fator de risco, incluindo o hábito de fumar. Cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos devido às más escolhas alimentares. Espero que tenham gostado. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Interessante, né? Você gosta desse quadro Evangelizar Ensina? Comenta pra gente lá no YouTube da TV Evangelizar Oficial, assim a gente vai saber o teu feedback, que é muito importante pra gente. Agora você vai ver uma reportagem, um exemplo de como a tecnologia está ajudando a saúde na pandemia. Então, lá em Cascavel, no oeste do Paraná, uma startup criou um robô que identifica lesões causadas por doenças pulmonares. E quem vai nos mostrar isso é a nossa equipe da TV Evangelizar, lá em Cascavel. Usar inteligência artificial em prol da saúde. Este é o intuito de uma startup aqui de Cascavel que criou um robô capaz de identificar lesões causadas por doenças pulmonares. A tecnologia, que começou a ser desenvolvida em 2017, se tornou muito eficaz no diagnóstico de pacientes, principalmente com o estouro da pandemia da Covid-19, oferecendo aos médicos opções de tratamentos mais assertivas. A startup já desenvolve soluções para a hemangiologia médica, que permitem visualizar os exames através da internet. E quando estouro a pandemia, a gente identificou e enxergou que a gente poderia auxiliar os médicos a ter mais uma ferramenta que auxilia na identificação de pacientes com Covid-19. A ferramenta, devido à sua eficácia, foi implantada nas unidades básicas de saúde da cidade. As equipes receberam um treinamento para utilizar essa tecnologia como uma grande aliada no processo de tratamento das enfermidades. Quando se fala em robô, logo imaginamos uma máquina grande, cheia de luzes, cabos e fios. Mas graças à inteligência artificial, isso não é mais necessário. O raio-x, feito aqui de forma tradicional, é enviado para o sistema e analisado automaticamente. Nas imagens capturadas do pulmão, é possível descobrir com até 97% de precisão os quadros de insuficiência respiratória. A equipe médica passa a ter uma opção maior de interatividade com a digitalização desses exames. O armazenamento é feito na nuvem, o que possibilita um arquivamento muito maior de dados para análises. E para os profissionais que estão na linha de frente, a nova tecnologia tem auxiliado bastante. Com certeza, né? Veio agora, nesse momento de pandemia, somar aos recursos que a gente já tem, né? Que são os exames da HX, as tomografias. E esse robô, ele auxilia e muito a nossa equipe, né? Prevendo, podendo fazer um tratamento mais preventivo e os encaminhamentos mais adequados desse paciente. Muitas vezes evitando que esse paciente tenha que fazer outros exames, né? Informações como essa e tudo que você vê aqui na rede Evangelizar são de credibilidade. E você pode compartilhar sem medo de fake news. É só você ir lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, compartilha com quem você acha que vai ajudar. E já aproveita, deixa teus comentários lá. Fala o que você acha do programa Vida em Foco, o que você mais gosta aqui na nossa programação. Me fala de onde você me ouve. Tudo que vai me aproximar mais de você. A gente agora vai dar tchau, eu, com todos os cinegrafistas aqui, os repórteres cinematográficos. Que hoje é o dia deles. E se você é um e está me assistindo, um beijo para você. Parabéns pelo seu dia. Porque é muito bom saber que eu estou aqui em Curitiba, falo com o Brasil inteiro. Que bom que temos esses profissionais. Sempre com o foco naquilo que faz diferença para a gente. Fica com Deus. Até amanhã, às três e meia, eu volto.